Giração Jornal quinta-feira, julgamento por crime de peculato, autos responsáveis do SIC na UILA começaram a ser ouvidos hoje no Tribunal Supremo, Energia e Águas, Executivo promete expansão da rede de distribuição em Luana e no interior do país com novos projetos. A população e habitação, dinâmica do processo e o saldo das primeiras horas de contagem, bancos comerciais compraram mais divisas nos primeiros seis meses deste ano. No período de 2023, são dados do mais recente relatório do Banco Nacional de Angola. Vilas e Cidades, o retrato atual da zona que viu nascer o fundador da nação angolana, Esteve em Caxicane, atualidade fora de portas em Portugal, mantém-se a escalada de incêndios, com o saldo de várias famílias desalojadas, desporto, atualização no ranking da FIFA, Seleção Nacional subiu mais cinco lugares. É o melhor da informação. Vamos ao Gira-Sol Jornal. Outra vez boa noite, dois autos responsáveis do Serviço de Investigação Criminal na Uila começaram a ser ouvidos hoje no Tribunal Supremo. Trata-se do antigo diretor do SIC naquela região do país e do subcomissário de investigação criminal. Ambos são acusados de crimes de peculato. Mais um caso que chega em instância do Tribunal Supremo dez anos depois. Desta vez, os implicados são dois oficiais do Serviço de Investigação Criminal acusados do crime de peculato. Os fatos ocorreram em 2014 e, segundo o Ministério Público, Alberto Gonçalves, antigo diretor do SIC Willa, coadjuvado de Samuel Peso, subcomissário de investigação criminal, montaram um esquema para apropriação e desvio de cinco automóveis. Não satisfeitos os argumentos de não deixarem qualquer rastro dos treze veículos automóveis desviados, intencionalmente violaram os procedimentos internos de registro de veículos automóveis apreendidos, no âmbito de processos. Nos respectivos livros, bem como de lançamento em mapas de entrada, saída e termos de entrega e de recebimento, tomando conhecimento o digno magistrado do Ministério Público junto do SIC Willa, da reclamação apresentada pelo então orgulhido Eurico Fausto Chimalanga, bem como pelos ilustres mandatários dos proprietários de dois dos cinco veículos automóveis inicialmente apreendidos, afetos ao processo crime número 1434-14, SIC 2014, aperceberam-se que os seus veículos, ora apreendidos, haviam sido vendidos e circulavam pelas artérias da cidade de Lubango. No conjunto das treze viaturas provenientes da vizinha República da Namíbia e que entraram ilegalmente no território angolano, apenas oito foram apreendidas e recuperadas. A acusação refere ainda que os arguidos desviaram as viaturas topo de gama, propositadamente, na cidade de Lubango. Uma vez que as viaturas circulavam pela cidade, queixas foram remetidas à Procuradoria-Geral da República, fato que fez com que os oficiais tentassem subordinar uma das testemunhas, a fim de recuar no processo. Uma vez em contato com a solicitação formal efetuada pela Procuradoria-Geral da República, o arguido Alberto Soana, na tentativa de se escamotear da sua responsabilidade e com o propósito de desenfreadamente resolver o problema instalado, orientou que a testemunha Jeremias Gomes contactasse a testemunha Francisco Mário, esta última ilustre mandatário dos dois lesados afetos ao processo crime número 1434-SIC-2014, no sentido de, com a mesma, negociar e mediante a entrega de uma quantia monetária referente ao valor dos dois veículos automóveis por si desviados, abafar o dissídio instalado. No caso que tem como relator o juiz Daniel Geraldes, um total de 20 declarantes estão arrolados no processo e serão ouvidos nos próximos dias. Um acidente de aviação resultou em um morto e vários feridos na província da Uila. Aconteceu nesta quarta-feira, quando uma carrinha, que seguia em direção a um funeral, caputou. Uma pessoa morreu e seis outras ficaram feridas em consequência de um acidente de aviação, esta quarta-feira, na cidade do Lubango, nas emiliações do Mercado do Mutundo. Segundo o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, José Nongava, o acidente ocorreu durante um cortejo fúnebre, quando uma viatura de marca Mitsubishi, modelo L200, que transportava 14 passageiros, virou depois de um despiste por excesso de velocidade. Tomou conhecimento, registrou um caso de acidente de aviação por despiste seguido de um caputamento, que, infelizmente, registramos aí uma vítima mortal e seis feridos graves que prontamente foram socorridos para o Hospital Municipal Olga Chaves. Quer dizer que a mesma referida viatura de marca Mitsubishi, modelo L200, esta viatura seguia para, ou seja, fazia trajetória para o cemitério municipal do Mutundo. Ela ia seguindo uma caravana para o cemitério e, nas emediações, junto à unidade militar, a um quilômetro, aproximadamente, do mercado municipal, por excesso de velocidade, o condutor não conseguiu mobilizar a sua viatura, dizer que tem ali uma curva longa, o condutor vinha em excesso de velocidade, não conseguiu mobilizar o seu veículo, despistou e, como consequência, ali tivemos o registro da morte e seis feridos, dizer ainda que a referida viatura carregava por si, ou seja, estavam a bordo da referida 14 passageiros e dos quais apontamos uma morte e seis feridos que foram prontamente socorridos. José Nongava disse que não se justifica o excesso de velocidade durante um cortejo fúnebre e que o motorista colocou-se em fuga após o acidente. Queremos também pedir aos condutores que, uma vez estando numa caravana para o cemitério, não tem porquê exceder a velocidade, até porque ainda estamos constrangidos com a morte do nosso integrido. Daí que todo o cuidado é pouco e queremos salvar mais vidas. Só salva-se vidas seguindo os padrões que o Código de Estrada rege por nós. Os bancos comerciais compraram no primeiro semestre de 2024 mais divisas do que no mesmo período do ano passado. Estamos a falar do equivalente a 5 milhões de dólares, um crescimento de 29,3%, segundo o mais recente relatório do Banco Nacional de Angola sobre a evolução do mercado cambial. O documento publicado no site do BNA destaca que, em exceção do setor diamantífero, os demais setores disponibilizaram aos bancos divisas em montantes superiores. O Tesouro e o setor não petrolífero foram os principais provedores das divisas no mercado. O setor petrolífero com mais de 2 milhões de dólares e o Tesouro Nacional com mais de 900 milhões. O documento mostra que o montante conseguido representa uma queda de 14,4% se comparado ao ano anterior. O setor petrolífero mantém-se na liderança dos provedores de moeda estrangeira, com um peso de 42,9%, seguido de outros setores com 19,9%, do Tesouro Nacional com 18,2% e do setor diamantífero com um peso de 13,3%. Com a liberalização do mercado cambial, o BNA deixou de ser o princípio da empresa estrangeira, tendo as suas vendas representadas no período em análise, cerca de 5,7% do total comprado pelos bancos. O documento mostra que a taxa de câmbio do Kwanzaa em relação ao dólar americano registrou estabilidade na primeira metade do semestre e uma queda na segunda metade e que encerrou o período com uma depreciação acumulada de 2,9%. E o governo promete a expansão da rede de distribuição de energia e águas em Luanda e no interior do país com novos projetos. A estratégia faz parte das metas traçadas para o período 2023-2027, com foco na melhoria do acesso à água e energia nas comunidades. Menos da metade da população de Luanda tem acesso à água potável, um problema que o Ministério da Energia e Águas pretende resolver com 500 mil novas ligações domiciliárias nos próximos três anos. Entre as principais ações anunciadas pelo ministro João Batista Borges, o destaque vai para a finalização dos sistemas de abastecimento de água do Bita e Quilonga, em Luanda, que deverão beneficiar mais de 7,5 milhões de novos consumidores, principalmente em áreas como os Angus, Benfica e Ramiro. Complementarmente, está a ser construída a conduta de abastecimento de água do Benfica ao Morro Bento, que levará finalmente a água para atender as instituições hospitalares e outras localizadas na área do Morro Bento, bem como os bairros existentes também nessa região, até o final do presente ano. Além disso, o ministro anunciou a construção de subestações e realização de 250 mil novas ligações domiciliárias em Luanda. No âmbito do PIM, está em curso a construção das redes de média e baixa tensão e cerca de 20 mil ligações domiciliares, incluindo a subestação Vila Flor, que vão beneficiar, então, cerca de 120 mil habitantes que vivem nas zonas de Vila Flor A, B, Mulenvos Sul, Progresso 2 e Santo Antônio. A Vila da Muchima, no âmbito da sua requalificação, deverá ser também eletrificada, incluindo a construção de uma subestação e de uma linha de transporte com cerca de 70 quilómetros a partir de Catete. Outro foco do Mineia prende-se com a conclusão de projetos de eletrificação no município da Kisama, onde localidades como Cabo Ledo e Moçulo receberão redes de energia elétrica até o final de 2024. O ministro também destacou a necessidade da criação de um plano de cobertura de energia e águas às três novas províncias. Deveremos criar um espaço de trabalho e concertação interna para produzirmos as soluções que se impõem e no prazo perspectivado. No âmbito nacional, o Mineia também destacou o avanço das obras para combater os efeitos da seca no sul do país. Na província do Cunene, está em andamento a construção de barragens e sistemas de abastecimento d'água, que beneficiarão mais de 350 mil pessoas até 2026. Na província do Cunene, prossegue a construção das barragens do Ndu e Calucuf, na margem esquerda do Cunene, bem como a da Cova do Leão e sistemas d'água de Oncocoa, Chitado e Ochinjau. Com o mesmo objetivo, estão em carteira projetos de represamento e abastecimento d'água nas províncias da Huila e Namib. Para a província do Namib, o Executivo aprovou um conjunto de 43 obras de recuperação de represas construídas no período colonial nos municípios do Camucuio, Virei e Bibado, cuja conclusão aumentará a disponibilidade d'água para beberamento do gado nas localidades onde se encontram implantadas. O ministro afirmou que, neste ano, deverá entrar em funcionamento o novo sistema de abastecimento d'água em Dalatando. A meta do Mineia é que, até 2027, 16 milhões de habitantes tenham acesso ao sistema público de fornecimento de eletricidade. O 13º Conselho Consultivo de Mineia acontece até o dia 20, onde temas como a transição, a digitalização dos processos e desafios da energia atômica vão dominar os debates. O ministro dos Transportes constatou-se o andamento das obras de segregação da linha entre a Estação do Bungo e o Aeroporto Internacional, doutor António Agostinho Neto, que, segundo o presidente do Conselho de Administração do CFL, decorrem a bom ritmo. A preocupação prende-se apenas com o acumulado de lixo ao longo do percurso. Após a visita do ministro dos Transportes ao projeto de segregação do caminho de ferro de Luanda entre a Estação do Bungo e o Aeroporto Internacional, doutor António Agostinho Neto, o PCA do CFL afirmou que as obras estão dentro do cronograma. Correm a bom ritmo. Nesta altura, estamos aproximadamente em 7% daquilo que é a execução física. A estratégia da intervenção nesta primeira fase foi em primeiro atacarmos os pontos mais críticos e, como viram, os bairros em que nós passámos, as zonas críticas já há uma evolução da obra. Há pontos críticos que está difícil de nós conseguirmos recuperar pelo menos 10 metros de cada extremidade da linha, mas nos pontos menos críticos, que são zonas ou bairros de crescimento novos, estamos a tentar salvaguardar isto para projetos futuros. O acúmulo de lixo ao longo da linha férrea continua a ser um problema, afetando a imagem da área para os passageiros dos comboios. O lixo é um desafio enorme. As administrações municipais e a própria administração do caminho de ferro têm evitado esforço quase todos os fins de semana. E se vocês verificaram na altura em que íamos passar, alguns caminhões estão a remover o lixo. Mas o cenário é que é removido o lixo a este período e à noite o lixo retoma. Mas a verdade é que nesses aglomerados de lixos, se olharmos onde a população reside, não há pontos que é para eles depositarem este lixo. Então o acesso que eles veem como mais fácil para depositar o lixo, infelizmente, é no caminho de ferro. Devido à imprudência dos pedestres e ao estado das passagens, muitos optam por atravessar a linha férrea, resultando em acidentes. Os acidentes também concorrem por causa dos pontos de estrangulamento, que são as passagens de níveis. De janeiro até aqui, vejam que o último dado apontava para mais de 53 casos de colhimento, dos quais metade mortos. Para mitigar essa situação, o Ministério dos Transportes autorizou a fabricação e montagem de 15 pedonais. As pedonais estão a ser agora todas feitas, o briefing final com todas as entidades. Elas já estão todas, digamos, em fase de pedonais durante o período. Portanto, são 15 pedonais e irão ser começadas no próximo mês, em princípio, algumas delas. O projeto de segregação inclui a venda de 25 quilômetros da linha, instalação de sistemas de vigilância eletrônica, limpeza da via, a lei de cancelas, sinalização em cruzamentos e construção de passarelas para pedestres. Pedestres. Censo Geral da População e Habitação. Contagem pelo país. A busca pelo precioso. É a água que abriram. Só para comprar, não tem dinheiro, não compra água. A água também está a vir mal. Essa água não tem hora certa. Você está necessário passar 6 horas. Quanto é que a 13 horas, a água tem que ir. Lutas diárias. Após o início destes trabalhos e o funcionamento deste centro de distribuição, vai beneficiar cerca de 42 mil famílias. O que ajuda e o que compromete o alcance das metas traçadas. Para cozinhar tem que ter água. Não temos água. Água. Distribuição e acesso. Na reportagem da semana. E falamos do censo a seguir. Hoje a vice-presidente da República, Esperança da Costa, recebeu a equipa de recenseadores, que trabalha para a empreitada, a quem recomendou a empenho e dedicação para o alcance dos objetivos traçados. A vice-presidente da República, Esperança da Costa, acompanhada da família, foi registada esta quinta-feira em Luanda, no quadro do processo do recenseamento geral da população e habitação, iniciado na madrugada do mesmo dia, em todo o país. No encontro, o casal respondeu ao questionário exigido para a contagem dos habitantes. A equipa de recenseadores levou perto de uma hora na residência de Esperança da Costa, tendo no final do processo feito a aposição do Celo Branco, do Censo 2024, no portão principal da residência da vice-presidente, para indicar que o censo foi feito junto daquela família. Na companhia do esposo, Esperança da Costa despediu-se dos agentes censitários à porta da sua casa, após o registro do agregado familiar do cidadão Antônio José da Costa Jr., que, com a esposa, respondeu a todo o questionário sem reservas. O Censo-Geral da População e Habitação teve início à meia-noite desta quinta-feira, onde a primeira franja da população a merecer a contagem foram os desabrigados espalhados pela cidade. O processo decorre até o dia 19 de outubro. E a contagem segue pelo país. A ministra da Educação considera que os resultados do censo vão permitir a elaboração de políticas públicas mais inclusivas, no domínio da educação. Luísa Grilo mostra-se, por outro lado, preocupada com o número de casos de gravidez na adolescência, que, segundo a responsável, tem estado na base do aumento do nível de abandono escolar no seio das raparigas. Em Angola, cerca de 37% das raparigas, entre os 15 e 19 anos, já tiveram a sua primeira gravidez, um fato que está relacionado com o abandono escolar. Os números são do UNFPA, Fundo das Nações Unidas para a População. Aquele organismo internacional refere que a idade e a educação da mãe são dois dos principais indicadores que predizem a pobreza de uma criança. A ministra da Educação, Luísa Grilo, explica que o facto de o país ter um número significado de crianças e adolescentes com um ou mais filhos é preocupante. Ainda temos adolescentes a cuidarem de crianças. Essa é a nossa preocupação e o nosso foco é exatamente isso, educar a jovem para não fazer filhos tão cedo. 14, 13 anos é mãe, é uma criança cuidando de outra criança. E isto não é bom para a saúde da mulher, não é bom para a saúde da criança que ela vai gerar. E, portanto, esta deve ser a nossa preocupação e não a taxa de crescimento. A taxa de fecundidade adolescente em Angola, de 163 nascimentos por mil meninas entre os 15 e 19 anos, é uma das mais altas da região e a necessidade não atendida de planeamento familiar entre essas adolescentes é de 43%. Luísa Grilo reconhece, no entanto, que a maioria das meninas que engravidaram na adolescência não fizeram por vontade própria. A maior parte das crianças que têm bebês não é uma decisão tomada, é uma, muitas vezes é fruto de violação, outras vezes é de casamentos forçados, enfim, há um conjunto de situações que nós precisamos de ir vencendo para que as mulheres tenham consciência. E eu falo das mulheres porque são elas que geram as crianças e são elas que acabam por ser vítimas dessas gestações não planeadas e desejáveis em alguns casos. Luísa Grilo falava à saída do Instituto Nacional de Estatística, onde testemunhou o lançamento oficial do Censo 2024, que decorre em todo o país. Para a Ministra da Educação e a representante do Programa das Nações Unidas em Angola, Zahira Virani, os resultados do Censo vão permitir a elaboração de melhores políticas públicas. Vamos saber efetivamente quantas crianças nós temos na faixa etária, por exemplo, dos 0 aos 5 anos para projetarmos o pré-escolar. Quantas crianças nós temos dos 6 aos 12 anos para projetarmos o ensino primário. E com base nisso, com base no número de crianças que nós temos, teremos de ver quantas escolas necessitaremos de construir nos próximos anos e quantos professores teremos que recrutar para acudir a esta população. Nós precisamos de dados, todos nós precisamos de dados para planear as nossas atividades e os nossos programas. Então nós vamos utilizar todos os dados daquele Censo para melhorar as nossas atividades e os nossos projetos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a População, a semelhança do que acontece em muitas partes do mundo, em média, as adolescentes que ficam grávidas em Angola são as que têm baixos níveis de escolaridade, que vivem em situação de pobreza e em zonas rurais e peri-urbanas. E sobre a importância do Censo falou também o Ministro do Planeamento, que disse que o resultado será uma ferramenta fundamental para a implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento. Em Luanda, o que sabemos, o Instituto Nacional de Estatística mapeou 31 pontos. É o caso da zona do 1º de maio, Igreja dos Remédios, Universidade Católica de Angola, Divina Providência, Nova Vida, Vila de Viana, Kikush, Bahia de Luanda, Maculoso, só para citar alguns locais escolhidos por jovens e adolescentes sem abrigo. Um dos maiores clientes deste produto vai, de certeza, que vai ser o Ministério do Planeamento, porque é encarregue pela coordenação da elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento. E este, com base nos dados que nós vamos ter, nós poderemos pegar no Plano Nacional de Desenvolvimento e reformular. porque calha a meio termo, 23, 27 e o 2024, 2025, que é o meio termo do Plano, poderemos, se os dados forem assim, muitos discrepantes com as estimativas que nós trabalhamos para a elaboração deste documento. Assim como a Estratégia Angola 2050, também com base nos dados que nós vamos ter a partir do censo, podemos pegar na Estratégia 2050 e também reformular-nos. Isto, vamos ficar à espera dos dados que vamos ter. Todos nós precisamos de dados para planear as nossas atividades, os nossos programas. Então, nós vamos utilizar todos os dados daquele censo para melhorar as nossas atividades e os nossos projetos. O processo de vantamento de dados da população residente em Angola não é novo, mas, ao contrário do que aconteceu em 2014, a par da população está a ser feito também o recenseamento das habitações. Para cumprir a primeira grande etapa do censo 2024, a Comissão Multissetorial apoiou o Instituto Nacional de Estatística para o Recrutamento e Capacitação de Cartógrafos, com o fito de atualizar a malha cartográfica censitária do país. Esta tarefa, mormento decisiva, consistiu em estimular e estimar o número de habitações familiares e coletivas, bairros e aldeias, existentes em toda a extensão do território nacional. Mais de 92 mil técnicos trabalham pelos 164 municípios do país para garantir a eficácia da festa que conta como somos, quem somos e como vivemos. E, de acordo com o Comandante-Geral da Polícia Nacional, o efetivo destacado para auxiliar o censo está todo de prontidão. É onde surgiram situações que requeram a intervenção policial, as forças policiais estão preparadas para, efetivamente, garantir que o processo ocorra da melhor forma possível. É por isso que não vemos medidas especiais, como aqui foi questionado, para atender situações específicas. Salvo se, efetivamente, de forma inopinada, surgirem situações específicas, aquelas que a avaliação nos indicar que podem, efetivamente, interromper a cadeia do funcionamento da atividade sanitária. Outra particularidade deste momento em que todos nós contamos por Angola é o recurso ao digital que veio facilitar os recenseadores, bem como a si que vai ser inquirido. E vamos ver a seguir como está a decorrer o processo de contagem nas províncias do Amoicabinda. No primeiro dia do censo, em Cabinda, o processo decorre sem nenhum sobressalto, segundo as autoridades censitárias. Durante a cerimónia de abertura do censo, que teve lugar de fronte à administração municipal de Cabinda, foram asseguradas todas as condições logísticas para o êxito do processo. A primeira etapa foi a do mapeamento da nossa província, feito pelos catógrafos. Essa operação permitiu apurar 1.600 e duas secções censitárias ao nível da província. Ainda nesta primeira etapa, foi feito o recrutamento, seleção e formação do pessoal. E ao nível da província, foi recrutado um total de 2.031 agentes do campo. Tanto aguardamos o momento de chegar, fizemos a sensibilização da população e o povo está sensibilizado, pronto para receber os censadores. Como fizemos referência, a cerimónia foi orientada pela governadora provincial, Suzana Abreu, que aproveitou a ocasião para pedir mesmo as famílias, no sentido de abrirem as portas para os recenseadores, e garantiu também que tudo será feito para que o processo decorra sem nenhum sobressalto ao nível de Cabinda. Lançamos aqui um apelo para sensibilizar a toda a nossa população a acolherem bem os recenseadores, fornecerem a informação correta aos nossos agentes. Conhecemos perfeitamente das dificuldades, sobretudo nas nossas aldeias, nas zonas recónditas, e apoiamos também aqui e lançamos o apelo à nossa população em apoiar de forma incondicional aos nossos recenseadores. Entretanto, as autoridades alertam também que a população deve denunciar todos aqueles que tentarem atrapalhar o processo. O governador da província do Ambo, que foi um dos primeiros munícipes recenseados nesta quinta-feira, manifestou a sua satisfação por dar o pontapé de saída nesta empreitada. Pereira Alfredo, que falava durante o ato formal da contagem por Angola, fez saber que os brigadistas estão preparados para trabalhar com a população na consolidação dos objetivos da nação. Esse censo é um censo digital. Obviamente, a utilização dos equipamentos vão sendo aprimorados à medida que o próprio processo censitar vai decorrendo, mas ainda assim nós cumprimos com o nosso dever e vamos esperar que todos os outros concidadãos nossos também o façam. Por isso, e aqui concretamente, enquanto munícipe do Ambo, tivemos mesmo que receber os recenseadores e são muito cordiais. Fizeram-nos perguntas interessantes e nós não tivemos margens para dúvidas que as informações que prestamos são informações confidenciais e os agentes recenseadores vão preservar para os fins pelos quais os dados foram recolhidos. E foi já apresentado o balanço destas primeiras horas de contagem a nível do país, o outro aconteceu no centro de imprensa Aníbal de Melo. Temos detalhes sobre isto mesmo com o jornalista Simão João, que acompanhou o momento. Simão, boa noite. Vamos aos números. Exatamente, muito boa noite. Já foram então dados a conhecer os dados preliminares daquilo que foi o primeiro dia do Censo Geral da População, especificamente para os sem-abrigos. O diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística apresentou à imprensa a instantes esses números que, de resto, destaca-se aqui a província do Moxico com 13 pontos, portanto, que se foi feito o levantamento dos sem-abrigos e também à Lunda Sul com oito pontos já registrados. No entanto, o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística deu também a conhecer em relação ao censo já feito às entidades governamentais e também em algumas províncias do nosso país. De resto, foi um assunto, segundo o diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística, José Calenje, que também serviu para as entidades governamentais apelarem à população no sentido de receberem os agentes censitários. Em relação aos números, e podemos dizer que são números provisórios, por isso não gostaríamos já em primeira mão passar, porque eles precisam ser consolidados, mas nós podemos dizer que para Cabinda, por exemplo, foram entrevistados cinco casos especiais. À província da Uila foram recenseados seis pontos dos sem-abrigos. Nós estamos a falar de Mochico, que identificou e resistou 13 pontos sem-abrigo, a par do levantamento da informação relacionada com os sem-abrigos. Nós também tivemos a oportunidade de recensear recensear entidades, portanto, do país, entidades provinciais, para permitir que, portanto, na base deste recenseamento, pudéssemos, então, encontrar, nas palavras destes entes, a mobilização necessária para a aderência da população em relação a este processo. Fica, então, aqui o essencial deste pré-balanço sobre o censo-geral da população, propriamente para os sem-abrigos, dado a conhecer, então, pelo diretor-geral do Instituto Nacional de Estatística e coordenador adjunto de apoio ao censo-geral da população 2024. Nós, com certeza, vamos continuar a acompanhar este grande movimento histórico no nosso país, censo-geral 2024. Recordamos que o primeiro foi realizado em 2014. Por agora é tudo. Boa noite. Boa noite, Simão João. Números no pré-balanço. Primeiras horas de contagem no censo-geral da população e habitação. Estamos a informar escalada de incêndios em Portugal a várias famílias desalojadas. A atualidade internacional está em destaque no próximo bloco. Não perca ainda hoje o retrato de Caxicane na rubrica Vilas e Cidades. A nossa equipa esteve na aldeia que viu nascer o fundador da nação. Voltamos a seguir. Até já. Está de volta a atualidade. Saudações renovadas. O Presidente da República, João Lourenço, manteve na manhã de hoje uma longa conversa telefónica com o homólogo Paulo Cagame, do Ruanda, no quadro dos esforços que Angola tem vindo a desenvolver para a solução da crise de segurança na República Democrática do Congo. Nesta senda, o Presidente João Lourenço mandou, o Ministro das Relações Exteriores, Teto António, como seu enviado especial a Kinshasa para falar com o Presidente da República Democrática do Congo, Feliz Antoine Chisekéry. E perto de 14 milhões de pessoas foram deslocadas à força das regiões ocidental e central do continente africano, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Confira o resumo de atualidade internacional a seguir. De acordo com a Acnur, o número representa o dobro do registrado em 2019. A agência da ONU afirma que nas regiões ocidental e central de África há cerca de 13 milhões e 700 mil pessoas refugiadas e deslocadas à força. A provisão é que até o fim do ano o número chegue aos 14 milhões e em 2025 aos 15. Segundo o Escritório Regional do Acnur, o número hoje apresentado não inclui dados da República Democrática do Congo, que tem pelo menos 7 milhões de pessoas deslocadas. Em 2019, o número de pessoas deslocadas foi estimado em cerca de 6 milhões e 500 mil. A organização ambientalista Greenpeace apelou a garantia de um financiamento climático equitativo para a África durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima COP29. A organização considera que para que a COP seja bem-sucedida é necessário estabelecer um novo objetivo coletivo, quantificado, ambicioso e baseado nas necessidades de financiamento do clima durante o evento previsto para o período de 11 a 22 de novembro deste ano em Baku, capital do Azerbaijão. A Greenpeace considera que podem ser mobilizados até 900 mil milhões de dólares através de impostos sobre os danos climáticos cobrados às empresas que estranham combustíveis fósseis no continente. A Proteção Civil do Distrito do Porto deu como instinto o incêndio que deflagrou na terça-feira na zona da Sobeira. O incêndio foi extinto depois de já ter consumido uma área de 1.300 hectares. De acordo com uma nota citada pela agência Lusa, os danos ainda estão a ser apurados e contabilizados com as juntas da freguesia. Mas o que se sabe é que herderam anexos, maquinaria, equipamentos agrícolas e que há perda de animais. Vários incêndios continuam ativos em Portugal e em consequência sete pessoas morreram e 161 ficaram feridas devido às chamas que atingem desde o domingo sobretudo as regiões norte e centro do país. O Parlamento Europeu reconheceu hoje Edmundo González, principal opositor do governo de Nicolás Maduro, chefe de Estado venezuelano, como presidente legítimo do país. Durante uma sessão plenária em Estrasburgo, na França, os eurodeputados reconheceram Edmundo González votando uma resolução conjunta com 309 votos a favor, 201 contra e 12 abstenções. A resolução aprovada hoje exorta os países da União Europeia a trabalharem no sentido de assegurarem a tomada de posse de Edmundo González no dia 10 de janeiro de 2025. A Comissária da União Africana para a Agricultura, Desenvolvimento Rural e Economia Azul, Josefa Sacó, será homenageada em outubro no evento que reconhece excelência e carreira na Etiópia. A diplomata angolana está em fim de missão. O evento é da Associação Boabet Fes. A associação foi criada por iniciativa de um grupo de pessoas imbuídas de valores comuns como a solidariedade, cidadania e a paridade. Os objetivos da Associação são contribuir para o desenvolvimento regional da cidade da Fes, na Etiópia, trabalhando para a promoção das mulheres, para a luta contra a pobreza e a discriminação contra as mulheres de forma geral. A criação do troféu Fesgate é um reconhecimento de talentos em torno de mulheres e homens excepcionais que contribuíram para a influência das mulheres e para o desenvolvimento da Etiópia. O prémio será atribuído à Comissária da União Africana em reconhecimento do seu contributo excepcional à agricultura, ao desenvolvimento rural e à economia azul em África. A nota da organização a que a TV Girasol teve acesso fala ainda de incansável compromisso da diplomata com a segurança alimentar, a erradicação da pobreza e o empoderamento das mulheres rurais. Este ano, a entrega do troféu acontece a 10 de outubro em Fez e conhecido com os 25 anos do reinado do rei Mohamed VI. Eu hoje estou sem senhora na diplomacia, mas mais na diplomacia econômica, e quero ser lembrada como a filha da África. Eu sinto uma africana pelo meu percurso. Eu nasci em Angola, cresci no Congo, cresci na Nigéria, trabalhei na Côte d'Ivoire, agora estou a trabalhar na Etiópia, de Isabeba, estudei, estive em Londres, mas na África, então eu quero ser lembrada como Mamá Carraoa. Era o nome que os meus amigos, irmãos da família do café chamavam a mãe do café. Queria ser lembrada como Mamá Carraoa e Mamá África. Com a junção eu no café, agora outra organização continental, então sinto-me orgulhosa de ter servido o meu continente. A BoabedFest ressalta também que o percurso inspirador da diplomata, marcado pelas suas funções atuais como comissária da União Africana e todas as suas ocupações anteriores, são fontes de inspiração para todos. Josefa Lionel Correia Sacco é uma engenheira angolana, agrónoma, economista e embaixadora. Foi secretária-geral da Organização Inter-Africana do Café, a OIAC, durante 13 anos. em 2017 foi eleita comissária para Agricultura e Economia Rural pela União Africana. Em 2019, Josefa Sacco foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes da política climática do mundo em 2019 pela A-Political e uma das 100 mulheres africanas mais influentes no mesmo ano pela AVENS Media. Também neste ano foi distinguida com o prémio Reconhecimento pelo Fórum Crans-Montana. Em 2020, ela é nomeada membro do Comitê de Honra do Fórum Crans-Montana. Em 2022, foi distinguida pelo Fórum Agro-Africano no Marrocos. Josefa Sacco teve o seu percurso de vida apontado no programa Biografia da TV Girasol em 2023. Em meio a tantos reconhecimentos, este ano, a diplomata angolana termina o seu mandato na União Africana. Cachicana Retrato em vilas e cidades Em destaque A vida lá onde tudo começa Passos de progresso Conquistas e desafios ainda por vencer Vilas Exclusivo Em mais da frente, não perca. Em Luanda, as famílias camponesas já preparam o ano agrícola 2024-2025 com a previsão de uma colheita satisfatória. Na zona da funda, os agricultores pedem apenas mais apoio da parte do governo no que diz respeito à disponibilização de insumos agrícolas e outros meios de trabalho que dizem não receber há quatro anos. O cantar do galo marca o início da jornada laboral de José Bonifácio que há mais de dois anos está comprometido com a colheita do milho. São os pássaros que estão a destruir esses milheiros aqui, os milhos. Sim, os pássaros que estão a invadir para que os milhos saiam com essas falhas. Aquilo que está roubido assim? Não, é os pássaros. Precisamos que usemos, metemos mais milho, estar no milho e depois do milho, depois do milho estar pronta, depois de prontar o milho, então fizemos secar. Depois de fazer secar, tiramos e metemos em casa. Depois de estar em casa, aí é onde vem a força de nós que preparamos o milho para ir diretamente na manja para poder estruturar para fazer aqui a fuga. Para aumentar a produção, os agricultores afirmam que precisam de diversos meios de trabalho. Há mais de quatro anos que não têm recebido esses instrumentos. Já está daqui há quatro anos, há cinco anos, já não está se oferecendo mais. Cada um tem que comprar mesmo no suor dele, não na conta dele. Se é isso, as coisas não ocorrem nada devidamente. Desde 2017 que esta camponesa, Luísa Nayaco, cultiva a sementeira da Jimboa e explica como é feito o processo. Como está a ver a minha irmã, está pronta, sementeira, estamos tirando a sementeira, como está a ver aquele trabalho, como estão batendo, estamos batendo, estamos peneirando. Assim agora, acabaram de fazer esse trabalho, vamos estender, quando vai secar, aparece mais clientes também que tem a lavra. Vendemos assim um quilo a 1.500, a 2.000, para encontrar mais de um bocado que dá para remendiar com ele. A agricultura desempenha um papel importante, não apenas porque fornece alimentos, porque também é a fonte de emprego e gera renda familiar. A principal preocupação dos camponeses está relacionada com a falta de insumos agrícola. Preocupado com isso mesmo, aqui nós ficamos preocupados na parte mesmo de adubo, medicamento, zaxada, catana, as coisas mesmo do campo, que nos fazem uma ajuda aqui. Preocupação é um margem muito mesmo, muito orelha, porque no tempo de chuva, os produtos na lavra ficam vermelhos, ficam maleiros. já você se não se preocupa com a oréia e amônio, mas mesmo é amônio e adubo. Adubo é para grossar os produtos, o amônio é para meter o coure, para mudar o coure. É que a imagem se preocupa muito com ele. E você vai no mercado e vai encontrar o quilo está 800, 900 também sobe. Aí é por um problema para um camponês. Começou nesta quarta-feira a preparação para o ano agrícola 2024-2025 em toda a capital do país. Os camponeses estimam colher neste ano mais de 7 mil produtos diversos, nomeadamente milho, rama de batata, cebola e kisaka. Cooperativas agrícolas na província de Moxico beneficiaram de equipamentos diversos de apoio à sua atividade numa iniciativa do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola. Destratores, 30 motocultivadores foram entregues esta quinta-feira às cooperativas e empresários do ramo agrícola no Moxico numa iniciativa do Fundo de Apoio e Desenvolvimento Agrícola através do Projeto Ocieto para a Aceleração da Agricultura Familiar. Para o Moxico foram contemplados 40 cooperativas em que elas foram financiadas, 30 foram financiadas com motocultivadoras e 10 foram financiadas com tratores. e esses meios estão avaliados em mais de 700 milhões de guanzas. As cooperativas devem cumprir com alguns requisitos essenciais, nomeadamente a legalização da parcela de terras, a legalização da pessoa jurídica, nesse caso quer seja ela uma cooperativa, um produtor individual, deve estar legalmente constituído. Um terceiro requisito devem preencher um formulário de adesão ao produto financeiro e um formulário de estudo de viabilidade econômica do seu projeto e como quarto requisito eles devem ter, por exemplo, no caso das motocultivadoras, mais de 12 hectares produzidos ou prontos a produzir e para os tratores devem ter mais de 15 hectares produzidos ou prontos a produzir. E o governador provincial do Moxico realzou as potencialidades da província desde a agricultura e outros produtos que suportam a economia local. A província dispõe de um enorme potencial para a produção agrícola extensas terras aráveis, abundantes rios e condições edafoclimáticas propícias para a produção de diferentes fileiras produtivas. Este gesto é considerado um passo importante no fomento dos empresários para uma agricultura mecanizada. É um ganho para nós porque, como podem verificar, este programa visa melhorar aquilo que é agricultura. Nós temos agricultura basicamente familiar e realizada manualmente. Com estes equipamentos, com estes meios, vamos agora poder ter uma agricultura mecanizada, aumentar hectares produzidos e ampliar também aquilo que é a gama da colheita dos produtos produzidos aqui na nossa província. Fui beneficiado de uma máquina como esta, não é fácil, onde eu fiquei a esperar daqui a 20 anos trabalhar assim a manual e hoje Deus bateu as portas, estou perante de uma máquina que vai servir para todos. E agora a rubrica Vilas e Cidades que hoje mostra o retrato atual de Caxicane, a localidade que viu nascer o fundador da nação angolana, o saudoso presidente doutor António Agostinho Neto, a Isabel que ela faz-nos viajar pela pequena vila que clama por mais investimentos. Havemos de voltar às casas, às nossas lavras, às nossas praias, aos nossos campos, havemos de voltar. As nossas terras vermelhas de café, brancas de algodão, verde dos milharais, havemos de voltar. Caxicane é uma aldeia impregnada de história e simbolismo. Foi o berço de António Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, um dos maiores ícones da luta pela independência do país. Localizada na região do Icolibengo, no norte da província de Luanda, Caxicane, guarda o seu solo às raízes de um povo resiliente que, mesmo diante de inúmeros desafios, manteve viva a chama da esperança e da resiliência. Zona de agricultores, Caxicane continua a viver sobre a ameaça das inundações do rio Kwanza, que pode destruir casas e tudo o que encontram pelo caminho quando acontecem. A antiga vila de Caxicane, dona de uma rica história, tem sido com alguma regularidade severamente afastada por inundações causadas pelas chuvas, deixando a comunidade em situação vulnerável. Esta recorrência forçou as autoridades a reconfigurar o espaço da população, o que resultou na construção de um novo aglomerado de casas em áreas mais seguras, isto em 2012. Para nós sairmos de lá para vir aqui, isto eu, já o doutor Antônio Agostinho eu já não vivia, mas depois o governo ficou naquilo que é a mesma terra onde nasceu o primeiro presidente. Então, em 2008, 2008, houve um programa, um programa de desenvolvimento rural, que é o PDR que combate a fome e a pobreza. Fomos cadastrados lá, oito bairros e pronto, viemos aqui, saímos ali. Estamos a ver minimamente as coisas, porque já temos um centro de saúde, temos uma escola próxima, enquanto naquele tempo os alunos andavam mais de sete quilômetros e a saúde era obrigada as pessoas a meterem na canoa para poderem então atravessar para ir para Catete. Estamos na antiga vila-sede de Caxacane, onde nasceu o primeiro presidente de Angola, doutor António Agostinho Neto, em 1922. Da atual vila até aqui, andamos cerca de 18 quilômetros para encontrar o busto do fundador da nação angolana. A Igreja Metodista em Caxacane foi a primeira escola de Agostinho. Aliás, seu pai, Agostinho Pedro Neto, foi aí pastor durante anos. Com paredes brancas e janelas e portas azuis, a estrutura metodista, frequentada pelo reverendo Agostinho Pedro Neto, continua em pé, preservado também a sua memória. Esta igreja, teimosamente reconstruída depois de abandonada por duas vezes, é um pedaço de história desta nobre região do país. A casa onde nasceu Mangushi, como é tratado pelos seus contemporâneos, não resistiu às cheias do rio Kwanza. A aldeia com casas modestas e caminhos de terra é mais do que um simples ponto no mapa. É um símbolo de força e da determinação do povo angolano. Foi entre os seus campos e rios que Agostinho Neto, filho de um pastor e professor, tal como outros nacionalistas, forjou o seu caráter, inspirando-se na simplicidade e na nobreza do seu povo. Agostinho Neto nasceu mesmo aqui, foi um jovem que não gostava muito de brincar, mas onde ele estava, estava mais acostado no rio Kwanza. Quer dizer, tudo por isso que ele hoje foi Kulambayashi. Apesar da sua rica herança cultural, Kaskane enfrentou e ainda enfrenta muitos desafios. A nossa vila é uma vila boa, é muito importante para o país. Queremos também uma escola que é do segundo e terceiro nível. Porque nossos filhos saem daqui para a vila de Catete lá estudar e nós, às vezes, certos pais não têm essas condições de estar todo o tempo dar dinheiro no jovem para ir à escola. cada canto da aldeia respira a memória de Agostinho Neto e cada habitante carrega consigo a honra de pertencer a uma terra tão significativa para a nação. Mesmo com as dificuldades, Caxicane permanece firme, um testemunho vivo da resiliência e da coragem de um povo que, como o seu filho mais ilustre, nunca desistiu de lutar por um futuro melhor. Caminho do Mato Caminho do Amor Amor do Soba Caminho do Mato Caminho do Amor Já de volta para a parte final do Gira-Sol Jornal, olhamos para o desporto, a parceria do Ministério da Juventude e Desportos com a NBA África tem sortido efeitos. Alguns pontos sobre esse intercâmbio foram abordados nesta quinta-feira. Uma quinta-feira apertada e recheada de auscultações. O Ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão, esteve em conversações com representantes de várias instituições que têm traçado planos visando o desenvolvimento do desporto nacional. Kita Matungulu, diretor de operações de basquetebol da NBA África, defendeu que um dos pontos abordados na reunião é o apoio da NBA no desenvolvimento do basquetebol nacional. Para falar sobre o desenvolvimento do basquetebol na Grasfurt. Kita Matungulu é o diretor de operações de basquetebol da NBA África. então o objetivo desta reunião é passar a informação ao senhor ministro daquilo que é a intenção e os projetos que a NBA tem não só para a África mas para a Angola que passa pelo desenvolvimento do basquetebol de formação que nesse momento tem dois parceiros um que é a ExxonMobile que tem trabalhado com não só o basquetebol mas também o lado científico basquetebol ciência e matemática com as escolas e o outro lado que é a Africeu que também é ligado com o desenvolvimento do escalão de formação a nível da África e da Angola. Na ocasião o ministro da Juventude e Desportos Rui Falcão fez o balanço da reunião e mostrou-se feliz pelo apoio uma vez que tudo está a caminhar a bom porto. Estivemos a conversar com ele sobre as várias possibilidades que existem como vocês sabem a NBA quer patrocinar a iniciação do basquetebol para isso estivemos a ver como enquadrar essa ação no âmbito do plano nacional do desporto como vocês sabem começa na escola e na comunidade estivemos a ver essa disponibilidade deles existe vamos trabalhar ficamos depois de nos sentar outra vez para apresentarmos um plano concreto para que eles possam apoiar como sabem eles são apoiados também pela Exxon e pela Africel portanto nós vamos continuar a trabalhar também a Africel já é nossa parceira noutras áreas portanto vamos continuar a trabalhar no sentido de podermos tão rápido quanto possível aproveitar aquilo que for possível por parte da NBA Recordo que além de apoio às camadas mais jovens no país o Minjud também busca por uma outra parceria com a NBA África a fim de auxiliar os treinadores nas suas atividades José do Amarão Maninho é candidato único à liderança da Federação Angolana de Handball o ato de apresentação do plano eleitoral para o ciclo olímpico 2024-2028 decorreu nesta quinta-feira na Galeria dos Desportos que é a Irlanda A corrida à presidência da Federação Angolana de Handball está oficialmente aberta o líder cessante da modalidade da linha dos sete metros José Joaquim do Amaral e Silva Júnior Maninho é o único candidato à sua própria sucessão para o quadriênio 2024-2028 José do Amaral Maninho sublinhou que a sua candidatura se justifica pelo facto de querer colher os frutos das sementes lançadas no ciclo olímpico 2024 Terminamos o ciclo 2020-2024 com um sentimento de missão cumprida sentimos que melhoramos a performance do handball e estivemos até agora a lançar as sementes para o crescimento da modalidade e pensamos que neste ciclo que se avizinha 2024-2028 iremos continuar a trabalhar para desenvolver a modalidade mas também para colher os frutos das sementes que foram lançadas Nós acreditamos que o trabalho que agora apresentamos neste programa visa sobretudo continuar a desenvolver ações para que Angola seja mesmo o país do handball Quanto às novidades para os próximos quatro anos Maninho apresentou vários planos como são os casos da Comissão de Ética e Disciplina Departamento de Inovação e muito mais Desta Comissão de Ética figura-se muito importante agora para a nossa organização na Federação vamos criar um departamento também de inovação e desenvolvimento vai garantir a execução do plano de desenvolvimento estratégico do handball vai garantir a execução dos planos operacionais de desenvolvimento os planos operacionais anuais que irão ser subplanos do plano de desenvolvimento estratégico vamos também agora desenvolver o handball de praia vamos ter um departamento específico a tratar das seleções nacionais vamos ter um departamento de formação E assim termina esta edição do Girasol Jornal ficam os nossos agradecimentos de sempre voltamos a estar juntos amanhã à mesma hora votos de continuação de boa noite estamos juntos vamos ao passo a passo Legenda Adriana Zanotto